O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deve se reunir com o presidente Lula amanhã para esclarecer o uso de um avião da FAB para ir a um leilão de cavalos em São Paulo. Ele estava cumprindo a agenda oficial na Europa. O Leandro Magalhães vai trazer os detalhes. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do Partido União do Maranhão, estava em um evento de telecomunicações em Barcelona. Ontem, o ministro publicou nas redes sociais que está comprometido em esclarecer ao presidente Lula todas as denúncias. O ministro afirmou que não houve irregularidades nas viagens citadas e que tudo está devidamente documentado. Juscelino Filho também agradeceu a oportunidade de ser ouvido com isenção e serenidade. Nesta semana, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, defendeu o afastamento do ministro para evitar constrangimento a ele e ao governo. A declaração foi dada ao site Metrópolis. Hoje, líderes da Câmara e do Senado, do Partido União Brasil, mesma legenda do ministro Juscelino Filho, divulgar uma nota de apoio ao ministro e com críticas à fala da presidente do PT. O texto lamenta que a deputada Gleisi Hoffmann utilize dois pesos e duas medidas para tratar de assuntos sobre a vida pública e diz que quando atitudes são de aliados do PT, a parlamentar prega o direito de defesa e quando a situação se inverte, prefere fazer pré-julgamentos, diz a nota assinada pelos parlamentares Éumar Nascimento e Efraim Filho. O ministro Juscelino Filho entrou na mira do governo após acusações sobre possível uso irregular de avião da FAB e de recursos públicos para pagamento de diárias. A informação foi divulgada pelo Jornal Estado de São Paulo. De Brasília, Leandro Magalhães. Leandro Magalhães. Obrigado.